O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O? O que é? 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 Então, faça o grupo pequeno, e praticando a conversa e responde a mensagem, e check os mensagens, ou, ou, por favor. Eu vou dar você 7 minutos para isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto